E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zyndribus e hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Zelda Majora's Mask. E se vocês estão gostando dessa série pessoal, não se esqueça de deixar o seu like que isso ajuda bastante o canal, beleza? E bom pessoal, nosso último vídeo, a gente havia chegado aqui em Icana, nós conseguimos fazer o riozinho seco voltar a jorrar a água e com isso a gente acabou fazendo que a caixinha de música aqui começasse a tocar música. Aqui em volta tinha um monte de Dibidus e os Dibidus eles foram embora. A gente entrou dentro da casinha e salvamos o pai da Pamela e conseguimos a máscara do Dibidus. Beleza? Agora a gente pode se fantasiar aí de Dibidus, rapaz. Bom, aproveitar que está no primeiro dia aqui pessoal, antes da gente continuar o nosso detonado aqui, eu vou aproveitar que a gente está no primeiro dia e vou me teletransportar lá pra Grande Bahia. Porque lá a gente vai entrar na Casa das Aranhas da Grande Bahia. Beleza? Eu vou colocar aqui a máscara do Zoro agora pra gente nadar até mais rápido ali até a praia, né? Vamos lá, Link. A Casa das Aranhas aqui da Grande Bahia fica pra cá, ó. Aqui perto da Casa do Pescador. Essa casinha do lado aqui, ó. Vamos entrar lá dentro então. Casa das Aranhas. Ó, já vamos ter que destruir aqui a porta com uma bomba. Esse local aqui, pessoal, a gente vai conseguir alguns itens. E esses itens a gente consegue só no primeiro dia, se não me engano. Então, por isso que eu estou vindo aqui aproveitar esse primeiro dia que a gente está, beleza? Bom, eu vou matar esse esticioso e pegar a nossa primeira escútula. Pegar a nossa segunda escútula aqui, ó. Uma coisa desse lugar aqui, pessoal, é que... Ó, tem mais uma escútula ali em cima. O negócio desse lugar aqui é o seguinte, ó. Fica fazendo barulho de aranha no ambiente que ela se encontra. Então, quando você escutar barulho de aranha, é só você pegar, né, e procurar por ela nessa sala. Ixi, eu não destruí esse outro aqui, ó. O Link, eu quero que você destrua esse daqui, rapaz. Agora você tira o Hawkshot e pega essa siliciosa aqui, ó. Beleza, já temos três aranhas douradas. Ah, leleque, leque. Beleza. Ó, temos um outro lugar aqui, ó. Eu vou usar a flecha mesmo, tô nem aí. Usa a flecha aí, Link. Vamos entrar aqui, rapaz. Aqui nós temos uma biblioteca. Então, uma coisa que eu ia falar, ó. As aranhas se encontram em todos os lugares. Então, de vez em quando, elas estão escondidas... É... Ali naqueles... Naqueles potes ali. Atrás das... É... Das... Dos guarda-roupa, né, doce. Das cômodas. E também atrás de quadros. Vamos ver se tem alguma aqui, ó. Ah, tem uma aqui, rapaz. Mata aí, Link. Beleza. Pegue aí, meu filho. Pegamos nossa quinta escúpula. Ô, Link, sobe aí, rapaz. Quero que você... Ô, filha da mãe. É pra você subir na... Em cima aqui do... Da estante de livros. Ô, mas é um político, viu? Ó, de novo, hein. Agora não me... Não... Não me decepcione a isso. Vamos derrubar todos os quadros desse aqui, ó. Pra gente ver... O que tem... Ok. Ó uma escúpula ali, rapaz. Pegar essa outra escúpula ali, Link. Calma aí. O problema desse canalógico que eu já comentei com vocês... Ele é muito sensível. Então, se você dá um toquinho nele, ele já... Ele já pula com tudo, né. Depois a gente conversa com aquele silencioso ali, né. A gente tem que conversar com ele com a máscara do Capitão Kita. Depois a gente conversa. Vamos empurrar isso daqui. Pegar duas escúpulas aqui. Muito bem. Já temos oito. E aí, Capitão? Ou melhor... E aí, soldado, né? A gente vai conversar com você já, meu filho. Ô, caramba. É pra você derrubar o livro ali, Link. É isso. Muito bem. Vamos ter que subir ali em cima de novo. Pra gente poder pegar aquelas duas escúpulas que estão ali em cima, beleza? Então, sobe aí, meu filho. Nesse lugarzinho. Não me decepcione de novo. Ota, nós. Sobe aí de novo. Mano. Complicado de gravar aqui na minha casa. Ô, Link. Isso tá decepcionando eu, rapaz. Será que isso daqui vai ser mais fácil de pular? Complicado de gravar aqui em casa, pessoal. É porque do lado da minha casa tem uma funilaria. Então, cara. É 24 horas por dia moto, cara. Moto, funk. Impinação de moto. Esparça. Aí complica, cara. Não sei se vocês estão escutando as motos, né? Agora deu uma parada aqui. Beleza. Nona escútula. Muito bem. Agora você pula aqui, Link. Não vai cair lá embaixo, meu filho. Pra gente poder pegar aquela escútula ali, ó. Isso. Pegamos nossa décima escútula. E se vocês perceberam, nessa sala aqui agora, parou de fazer barulho, né? Então significa que não temos mais nenhum silencioso nessa sala aqui. Nenhuma aranha a mais, né? E aí, soldado. Beleza? Hã? Ah, capitão. É o senhor. Faz um bom tempo que nós não vemos o senhor. Como o senhor ordenou a gente, nós estávamos investigando os segredos desses lugares. De acordo com a informação que eu obtive, parece que o vermelho é o sexto a ser acertado. Eu cumpri os meus deveres, senhor? Sim. Muito obrigado, senhor. Espero que essa informação providencie assistência ao senhor. Agora, se o senhor me permitir, eu vou terminar os meus últimos fazeres. Que é se matar. Cuidado. Por que que se matou, rapaz? Não pedi pra você se matar. Cuidadinho, né? Beleza. Tem um outro silencioso aqui, ó. Fadinha, você vai ali em cima ou não vai? Acho que a filha da mãe não vai lá, né? Não, eu vou ter que subir lá em cima pra conversar com ele? Ah, mano. Não acredito. Fadinha, não tem como sair ali no siliciozinho, não? Não vai. Eu vou ter que subir lá em cima. Ah, caramba. E aí, meu filho, beleza? E ele se joga ainda pra conversar comigo. Hã? Capitão, senhor, faz sempre que eu não vejo o senhor. Como o senhor ordenou? Estava investigando esse lugar. De acordo com a informação que eu obtive, parece que o vermelho é o primeiro a atirar. Eu compreendei mesmo. Beleza, meu filho. Então, ele falou que o primeiro é o vermelho e o último, né? O sexto também é o vermelho. Então, já temos duas informações aí importantíssimas. Uma outra coisa, pessoal, que de vez em quando, se vocês atirarem aqui nestas máscaras, de vez em quando surge rupins, né? Ou algumas aranhas, beleza? Então, atire também nas máscaras, rapaz. Ó, uma aranha ali em cima. Pegue aí, Link. Opa, não foi. Por que mais pra cima aí? Um pouquinho, bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho. Ó, aí sim, hein? Pegamos mais uma aranha. Beleza. Também não esqueça de dar cabeçada nas coisas aqui, né? Aí, ó. Aí, tá vindo as motos agora, rapaz. Eita, porra. Dá cabeçada aqui. Dá cabeçada aqui. Vamos queimar essa teia de aranha e dar cabeçada. Beleza. Já temos treze aranhas. Aqui não tem nada. Ali também não tem nada. Aqui também não. E aqui? Não. Aqui também não. Vamos dar uma olhada. Você consegue subir aí, né, meu filho? E aqui, você consegue subir? Ah, aqui tu consegue. Tem uma aranha ali em cima. Tem outro lugarzinho aqui, né, ó. Olha só, rapaz. Que sem vergonha. Ali não tem nada. Ali também não. Ali tem rupees. Mas a filha da mãe tá aqui, escondida, né? Beleza. Catorze aranhas. Vai descendo aí. Link, meu filho. Dá cabeçada? Não. Dá cabeçada aqui? Também não. E aqui? Bora, cabeçada? Não. E nesse potinho pequenininho? Não também. Beleza. Nada aqui. Ó, ali em cima tem uma aranha, ó. E ali? Ali não tem nada. Nada. Aqui também nada. Opa, tem um político ali, ó. Sai daqui, político. Que eu quero acertar aquela aranha ali, ó. Nossa, ela tá bem ali no alto, né, ó. Consegue matar, Link? Aí, matamos e... Pegamos. Nossa décima quinta aranha. Dá cabeçada nessas coisas. O Link, você tá... De brincadeira, né, meu filho? É isso. Beleza. Ali em cima tem outra, que eu lembro. Só um pouquinho, só, Link. Um pouquinho, mas... Um pouquinho. É isso. Beleza. Mais uma aqui. Aqui. Ali não deu. Aqui não vai ter nada. Vai ter um spot. Ah, ali tem flecha pra nós, rapaz. Deixa eu pegar essa flecha aqui, ó. Custa nada. Vamos vir ali. Acertar essa outra... Aranhinha. E pegamos. Beleza. Olha só, rapaz. Outra escutula escondida aí, ó. Ô, minha filha, sai daí. Sai daí. Toma. E pegamos. Agora parece que ficou silenciosa essa sala, não parece, ó. Significa que não tem mais nenhuma escutula aqui, então, pra gente pegar. Ixi, aqui tem uma escutula de verdade, né. E aí, rapaz? Uma escutula original. Vira de costa aí, vira. Ih, tem um bicho ali, ó. Mata o bicho, Link. Isso. Isso. Então, não vai cair lá embaixo, não, Link? Não caiu, não. Ó, outra escutula escondida aqui atrás, rapaz. Morra, escutula. Beleza. Ó, umas... Umas caixinhas aqui, né. Uns engradadinhos. Vamos pegar. Olha, tem uma siliciozinha aqui na... Na parede. Beleza, Link. 21 escutulas. Ó, a gente tem outra aqui, né. Muito bem. 22. Se não me engano, tem como subir lá em cima também, rapaz. É isso mesmo? É isso mesmo. Aí, ó. Sobe aí, Link. Vira a câmera. Muito bem. Pegamos 23. Aqui já não tem mais nenhuma, mas tem uma... Alguma pra cá, ó. Ah, tem uma aranha aqui, né, ó. Tem uma aranha aqui... Atrás da teia dela. Beleza. Olha lá, como vocês perceberam, aqui também ficou silencioso. Não temos mais nenhuma aranha aqui, rapaz. Agora vamos entrar nessa última salinha já? Eu acho que já é a última salinha. É isso mesmo. Olha só, pessoal, que nós temos aqui, ó. As cores ali, né, que a turma tava falando. Eram umas máscaras, né, ó. Então vamos ter que pegar as últimas quatro cores aqui, ó. E aí, meu silencioso? Ah, capitão, senhor. Faz um bom tempo que eu não vejo o senhor. Beleza. Qual que é a cor, meu filho? O azul é o segundo a ser atirado. Muito obrigado. Então é vermelho, azul e você. Capitão, senhor. O verde tem que ser atirado em quarto lugar. Muito obrigado. Então é vermelho, azul. Alguma outra cor. Depois o verde em quarto lugar. Amarelo é o quinto. Beleza. Muito obrigado. Dispensado, rapaz. E você? Vai me falar o terceiro, né? O terceiro é o amarelo. Cumpriu o seu dever. Dispensado. Então agora, pessoal, a gente vai vir aqui, ó. E vamos pegar as nossas flechas normais para a gente ser atirado nesses códigos aqui, né? Primeiro é o vermelho. Depois é o azul. Amarelo. Verde. Amarelo. E vermelho. Beleza. Ô, louco, Link. O que é isso aí, rapaz? Vamos subir aqui, então. Onde nós temos uma escutla. Morra escutla. E nós temos um novo item, pessoal. O que será que é esse item? Será que é um novo pote? Será que é um pedaço de coração? Será que é o quê? E nós conseguimos mais um pedaço de coração. Beleza. A aranha deu uma bomba para a gente. Deixa eu pegar essa bomba. Aproveitar tudo. E agora vamos continuar em frente. Ó, os siliciosos voltaram aí, ó, né? Vamos dar cabeçada nessas coisas aqui, ó. Para ver se tem alguma aranha dentro dessas. Opa. Nós temos... Ah, eu matei o coitado ali. Não queria matar ele. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Nada. E nada. Beleza. Agora vamos subir aqui em cima da mesa, ó. Para a gente tirar nesses quadros. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa nesses quadros. Ah, temos uma escutla aí, rapaz. Beleza. Vamos pegar essa escutla. Mais um quadro ali. Onde a gente não tem nada. E mais um quadro aqui também, ó. Beleza. Aqui em cima... Aqui em cima tem, ó. Uma siliciozinha andando ali, ó. Toma. Muito obrigado. A gente tem 27 escutlas agora. Beleza, pessoal? Só que agora... Tem uma coisa engraçada nessa parte aqui, ó. Se você colocar a máscara do Goron subir em cima da mesa... E dar uma bundada no chão, ó. Olha o que acontece, ó. Aparece as últimas três escutulas. Matar essa escutula. E matar essas outras duas. E conseguimos todas as escuturas doulradas. Beleza. Agora... A gente vai voltar lá no começo ali da... Da casa. Pra gente receber o nosso prêmio. Olha lá, hein. Se não tiver prêmio, vai ter, hein, rapaz. Eu quero meu prêmio, hein. Cadê? Ah. Dá pra gente subir aqui? Dá pra gente subir, rapaz. Bem devagarzinho vai dar, ó. Dá pra subir mais rápido que o Goron, né. Só que... Eu sou um teimoso. Ó um político ali. E aí, rapaz. Beleza? Eu pensei ter escutado uns barulhos altos aqui dentro. Então vim dar uma olhada. Esse lugar... Parece algum tipo de... Abrigo subterrâneo. Você encontrou esse lugar? Eu imploro. Deixa eu ficar com esse lugar pra mim, por favor. É lógico. Eu não vou... Eu não vou pegar ele de graça. Eu espero que você goste disso. E nós conseguimos a carteira gigante. Essa coisa é tão gigante que cabe 500 Rupees. Eita, nós. Agora sim, hein. Estou tão feliz que... Você gostou, né. Que você vai precisar desse item. Enfim. Eu não vou precisar mais mesmo. Muito obrigado, rapaz. Muito obrigado pela carteira gigante. Agora nós podemos guardar 500 Rupees, pessoal. Aí sim, rapaz. Bom. Aproveitar que a gente está no primeiro dia. Vou fazer outra coisinha também importantíssima pro nosso próximo vídeo, pessoal. Eu vou vir aqui na cidade. Pra gente pegar um item muito importante. A gente vai ter que ir lá, pessoal. Lá no observatório pra gente conseguir uma lágrima da lua. Pra gente conseguir o título de terra aqui da cidade. E a gente vai ficar trocando esse título de terra com todos os Deco Scrubs, né. Nos outros lugares ali que tem na floresta. Na floresta não, né. No pântano. Ali na parte dos Gorons. Nas montanhas, né. Lá nos Zoras. E também em Cana. Só que a gente tem que pegar aqui a senha, né. Eu não lembro da senha, rapaz. Qual que é a senha? 4, 1, 5, 2, 3. Beleza. Vamos lá. Opa, desculpe. Eu quero passar aí, meu filho. 4, 1, 5, 2, 3. Vai rápido, meu filho. Tô com pressa. Beleza. Vamos entrar aqui dentro. Vamos visitar o velhinho lá do observatório. E pegar a lágrima da lua. Vai lá, Link. Bulhinho aí, meu filho. Bulhinho aí. Que bom que a gente tá com essa máscara aqui, né. É bem mais rápido, rapaz. A gente vai que vai. Flash. É um flash esse silencioso aí. Destrói o balãozito. Ô, louco. Não destrói o balão com um hookshot, rapaz. Que mentira, hein. Só pode destruir com flecha? Só com a flecha. Nossa, que mentira. Ô, Link. O que que esse bug está acontecendo aí, rapaz? Já é o segundo bug que acontece nesse vídeo. Tá maluco? Mano, essa música aqui é maravilhosa, cara. Nossa, eu... Pra jogo, cara. Eu pago pau em música de videogame, hein. E aí, rapaz. Deixa eu usar o seu observatório aí. Seu telescópio. Quero usar sim, rapaz. Quero ver... O... Skull Kid na lua. Ou melhor, o Skull Kid e a lua, né. Vai logo, Skull Kid. Dá uma piscada lá pra lua, pra lua chorar. Ou melhor, a lua tá chorando por causa dessa música aí, ó. Essa música magnífica. Linda demais, rapaz. Beleza. Vamos pegar aqui a lágrima da lua agora. E por último, pessoal. A gente vai lá na cidade conseguir o título de terra com o Silicioso. Muito bem. Vamos lá, Link. Tá quase acabando o nosso dia, tá vendo? Quatro horas do primeiro dia. Vamos lá, Link. Vamos certinho, só pra não ficar caindo na água, né. Senão tem que ficar nadando aí, ó. Aqui nesse lado aqui, se não me engano, tem rupens ali, né. Só que eu não vou pegar, não. Deixa pra lá. Não tem necessidade. Não agora, pelo menos, né. Mais pra frente a gente vai até que precisar, né. A gente até que vai precisar. Muito bem. Vamos vir aqui, ó. Ei, espere aí, rapaz. Esse lugar é um lugar privado. Não vai usar quando não estiver aqui. Desculpe, meu filho. A gente já pegou uma vez, né, a escritura aqui desse lugar. Olha lá, ó. Ah, uma pedra. Ele vai falar que ele quer trocar por esse lugar, né. E nós trocamos a pedra da lua pelo título dessa terrinha aqui, rapaz. Você me ajudou, cara. É um ótimo presente pra minha esposa. Ela tava de olho numa pedra dessas, enfim. Tchau, tchau, rapaz. E é isso daí, pessoal. Acho que vou terminar o vídeo por aqui. Já deu 20 minutos, beleza? Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem dos meus próximos vídeos. E espero que vocês fiquem bem. Falows. Away.